Existem muitas línguas pra falar de já Existem muitas línguas pra falar de já Um só, um só coração Um só, uma só intenção Em se elevar ao pai Elevar ao pai Papai, estou aqui pra me comunicar Papai, estou aqui pra me comunicar Sei que o Senhor está em seu trono divinal Respeitando cada qual a se expressar You say yeah, you say yeah, não, não tem mistério não Não, não tem mistério não Não tem mistério não, 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 não Já é uma força ativa Já é uma força ativa Já é a maior força ativa Já é a maior força ativa Qualquer nome É apenas uma tentativa de alcançar o pai Qualquer nome É apenas uma tentativa de alcançar o pai Simologia É apenas uma tentativa de alcançar o pai É apenas uma tentativa de alcançar o pai Existem muitas línguas pra falar de já 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 Jajá, Jajá, Buda, Alá Buda Jajá, Jajá, Rasta Forai, Negusa Negado Jajá, Jajá, Jesus Cristo de Nazaré Jajá, Jajá, Mestre Infério, Jura de Deus Existem muitas línguas pra falar de Jajá Existem muitas línguas pra falar de Jajá